Vem! Não vai sair de novo! Vamos! 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 O que é ele? Vou pegar aqui, então vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Puxa na alma. Puxa na alma, puxa na alma. Puxa na alma. Puxa na alma. Puxa na alma. Puxa na casa grande. Puxa na parte de atrás? Si. Puxa na parte de arriba. Puxa na parte de arriba. Vou ir contigo. Puxa na pistola. Puxa na pistola. Já los veo. Están en el hangar del medio. Já los veo ahí. Ok. Já los veo para arriba. Puxa na pistola. Puxa na pistola. Puxa na pistola. Já son balumos para allá. Está bueno aquí que va conmigo. Ya. Me dieron con la Vector. Puxa na pistola. Puxa na pistola. Todavía. Ya le di dos tiros. Pero no pude matarlo. Eh chichón. Papi me hizo mierda con la Vector. Está abajo. Me cogió el SKS. Cuidado. Va a subir. Va a subir. Creo que está en el cuartito de la izquierda abajo. Subiste. Para el medio también. No ha subido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Buena. Cógeme la SKS. Yo creo que me la cogió. Oh. Mírala ahí. ¿La viste? Sí. Asómate cabrón. Asómate. Te lo dije cabrón. Que te asomara. Jajaja. Huele bicho. Ahí estás hecho ya. Yo creo que yo tenía una mira por cuatro. Chequeate. A ver. Cheque ahora. Y este te abrón tenía subvenciador. Tiene aborto nivel 3. Chaleco nivel 2. Este tenía otra SKS. Pero ninguno tenía ninguna mira. Me cuento. Lo que se me diga. Cambiar la AK por la. Ah. ¿Qué hice? 4. Pero más vale esta. ¿Dónde tú moriste? Este. Para ahí mismo. A la izquierda. Ahí mismo. Ah. Te la quito. Te dejaron la venta. Aquí. Escucho más gente. Sube el volumen de esta. Escucha. Escuchan tira. Ya la pongo. No tenía ninguna mira. Eso sí que está bien asqueroso. Yo tenía aborto 4. No la tenía. No estaba. Ahí está. Adiós cara. Ahí está. Tiene el hangar. Parece. Ahora has dejado. No me cogiste. Yo chequeo. Tengo el chaleco. Por lo menos. El último por lo menos le dije esto. Y no. No me. No jodió el chaleco. Chalo cabrón. Tú te mueves rápido con cojones. Sí. Mira. Una por cuatro aquí. Cabrón. Siempre hay gente escondida. Cabrón. Siempre hay una gente. Cabrón. Que se queda bien escondida. A todos lados. Aquí se escuchó. Ahora. Yo voy a arrancar. Yo tengo bastante. Tengo mierda. Si. Pero no lo veo. No. Puñete. Ese cabrón. Suena súper cerca. Ese bolicho. Suena encima de ti. Pero es que la está disparando a alguien. Y a mí no es. Porque si no. Ya yo quiero escuchar el tiro pasar. Puñete. Yo escucho pasos. Tú los escuchas también. Verdad. No. Yo escucho mis pasos. Cabrón. Yo escucho pasos. Cabrón. Y no eres tú. Porque se escuchan. No sé. Tú estás en el pasto. A lo mejor hay un cabrón donde yo estaba. Moviéndose. Cabrón. En ese edificio. Puede ser también. Que el sonido está medio jodido. No veo nadie aquí cabrón. O el sonido está jodido. O yo haciendo el pic. O vaya alguien así en la casa. Sí. Porque cuando tú te estabas así. Miren este pic right. Así como estás haciendo ahora. Todavía escucho los pasos. Puede ser cabrón. No sé. Este es medio loco. Míralo ahí. Viste. Esto no estaba loco. Yo escuchaba algo. Uy. Si vienen para acá. Cabrón. Que se parquen. Tranquilo. Bicho. Vienen para acá. Se bajó ahí. Pa qué puta. A coger otro carro. Sí. A coger otro carro. Se pareció una guagua. Esa piedra. Caramba. Puta piedra. Se fueron lejos. Pa el carajo. Pero sabe. Puede haber gente ahí. No sé. No creo. Ahí lo que caen fueron 2X. Ya no escucho nada. Eso sí. Son aquellos cabrón que estaban ahí dentro. Y se fueron pa el carajo. Ya no. Ya lo que cojo. Una tumorista. Puñera. Llegamos pa el medio por si. Cacho. Yo no podía. De cross combo. Yo no podía compartir con una vez. Le di un tiro y ya. Jamás. Por eso esto cabrón. Esto. Lo que yo hago así mucho. Eso cabrón. Eso es lo mejor. Porque era. Tú estás en cover. Tú apuntas. Todavía él no te está viendo. Tú sales. Y lo que se te ve es la pistola. Y parte la cara. Entienden. Tú me enseñas el pecho. Es más difícil que ellos te den. Obviamente. Si te dan. Te van a ver la cara. Pero. Obviamente. La gente nunca dispara. Para la cara de primera. Entienden. Yo jamás disparo. Yo siempre tiro para arriba. Disparo de abajo para arriba. Tú entras así cabrón. Y es más difícil que te den. Y cuando tú estás de frente. Lo normal. Lo normal. Lo normal. Que la gente salga por el lado derecho. Entonces. Hay un tipo en el palo. Siempre tienes que apuntar para ahí. Si él está detrás. Para la izquierda. En contra de él. Porque la gente nunca va a apuntar así cabrón. Nunca. Ok. Entienden. Siempre intenta disparar para la izquierda. Si. Es. Un 99% que se va a asomar por la. Por la izquierda. Al contrario. Tuyo. Ok. Y tú. Para joderlo. Tal es por la. Por la izquierda también. Tal es la izquierda. Tal es por la izquierda. Pocutum. Y ya. Hay cositas con una prenda ahí. Cuando te matan con cojones. A lo normal de la gente. Siempre. O sea. Siempre. Se va a asomar por la derecha. Es lo más fácil. Y la gente también. Se siente más segura. A ver. Aquí entra el punto. Quiero ver gente. Quiero ver dónde están. Un carro ahí. Un carro ahí. Tirar para acá atrás entonces. ¿Tú trabajaste hoy o estás libre? Yo estaba libre. Yo trabajo mañana. Ya estoy de 6 a 6. ¿Escucho un carro? Sí. Yo también. A la izquierda. Está arriba del monte. Y lejos también. Aquí puede haber gente ahí dentro. Aquí está. Aquí está. Oh. Definitivamente. Este es el búnker de... 3 pisos. Esto viene un cojón de sala. Tiene como 6 salas diferentes. Creo que vi unas pastillas atrás tuyas. Sí las vi pero... A carajo yo las vi. Ahora va bien. Legras ahí. Ahora gusta esta de 6. Llego ahí pa'l carajo. Uy abierto. Acá. Escuche algo. ¿Esto ya está un tiro también? Eh. Por aquí. Que me disparen. No lo veo. Dispare al medio, sí. No. No. Vas a ver. No me gusta esta. Vaya cabrón. Que puedan salir como japonés. Cualquier juego todavía. essa caseta é uma boa, as balas não traspasam, essa é uma caseta mais salvo esse cabrão havia nos ajudado O que é que o que suma também é de tiro em tiro, cabrão. E não é um sniper. Isso suena a Matthew 66. De tiro em tiro, ele não tem um sniper. Está perto, cabrão. Agora é mais perto. Isso. Se tem um sniper. E há um. Puto, para o carro. O que é isso? O que é isso? Eu quero seguir correndo em vano Não estou correndo para nenhum lado Aaron, você trabalha um dia assim e um dia não? Eu trabalho dois dias Estou livre de dois Trabajo três Estou livre de dois Trabajo dois Estou livre de três E eu volvo outra vez Quando eu comecei a viajar sempre Casi todos os sitios são três livres Há uns que são três e quatro E há uns que são... Doce, nove Doce dias, nove livres Esos são os meores, cabrão Doce, nove, cabrão Minivacaciones, cabrão, toda semana E viajar gratis Você pode ir para onde te de la gana, cabrão Con nove dias Eu quero irme para alli Mas é que a companhia que eu quero Olha só o doce dias É que o que é que é Para a companhia que eu quero ir Para a companhia, a airline, cabrão Son doce dias trabalha E nove livres Quanto pagam? Pagan normal como veinte a hora Não é muito, pero... Eu sei que em JetBlue abriu plazas em Boston, ou em 2007, acho que é. Eu sei que não é... Tala, ou... Newton... Eu estou muito bem como esta companhia, é uma coisa incrível. Eu por isso digo que esta companhia não se vai. Porque tu não trabalha, te pagam bastante bem. Faz o que você quiser, você tem boas vacaciones. Eu tenho dois anos e três semanas de vacaciones. E o próximo ano eu tenho quatro. Claro, eu tenho um dez dias, eu tenho dois anos. Eu fui um mês inteiro para Puerto Rico, pagado, caramba. Aí eu me pagava enquanto estava de vacaciones. Deixa que já empieze para tudo bem. Eu acho que ele tem mais vacaciones que eu. Eu acho que ele não difira os dias. Eu acho que ele tem até menos vacaciones que eu. Ele vai pegar... Do 6 ao... 20 e pouco de setembro. Completo, no setembro completo. É que não, se você difira os dias feriados... Para nós os feriados não temos que trabalhá-los, mas nos pagam. Então, eu acho que os difiro e te dan outra semana mais de vacaciones. Que merda dispara-los. A mim os holidays... Se não os trabalho, me pagam as 12 horas. E se os trabalho, me dan as 12 horas mais do que eu ganho. Que é a tempo e meio. Ah, não. Outra doble. É a calidez mais, então. Porque se é... As 12 horas mais do que eu ganho, é doble e meio. Um hum. A nós é assim... É na vida... E na vida... E na vida... Eu sei... Em qualquer holiday que eu trabalhe. Não, não são todos os holidays, assim. Despede de anos, assim... Cosas assim. Este é assim que está bem bom também. Um planito, tranquilo. Queda um só 29. É onde se cierra. Eu não vi ninguém todo o jogo. Deberiam colocar um fucking Claymore. Estilo K2 Duty, cabrón. Poner um na parte de atrás. Boom. Campean assim. Um Claymore, cabrón. Bregaria, porque tu no mundo te pones. Os palos. Os palos. Os palos. Para onde vai a coger a gente. Entiendes? Buggy. Não devem ser nem Claymore. Deben ser minas. Que nada mais se podam colocar na terra. Se para o cabrón. Um... Me despeanan. Um. Os palos deles. Os palos desse grande zero. Um... 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 Boa, vela, vela, vela A vela, vela Está pendentando a puneta Que é a tequeta papi, que é a tequeta Bebí, eu Tu crees? Né, não creo Está mirando para a puneta Eh, não tenho ideia que tu estás aqui Creo que un cabrón está detrás de la piedra Tengo que usar a donde estoy Ya, los cabrón son pobres que yo, cabrón Ah, que tienes otro equipo, creo que Ah, te jodiste Eh, a volarte, cabrón Eso fue lo que te jodiste No, esos cabrón son malos, cabrón Estoy viendo, estoy dentro de la piedra ¿Dónde están? Yo lo que veo es la piedra, sumin Bien cabrón Se tiró granada Fallaron, estoy pegado a la piedra No, que un carajo Yo veo adentro, pero no puedo disparar dentro de la piedra Así puedo darle No Es que cabrón, o sea, suena bien raro el cabrón No sé Es que cabrón, o sea, suena bien raro el cabrón No sé Tomate, pendejo Te quiero volar todo el melón Yo lo que veo es la piedra, sumin Como a 2500 Si Si, pero yo estoy viendo a través de ella Uy Hasta que llegue, por estar curándome como un mamabiche ¿Dónde te ayudaste? Ah, miralo ahí Atrás Ay, el que me jodió A mí me... Me dejé ir Me dejé ir Hacer lo que yo hago Coger como puta, pero... No lo hice A mí me jodiste cabrón No podía compartir con una Vector de cerca Vamos a Jax Ahora sí Vamos a calentar Y a las 7 o 7 y media vamos a cocinar Conecte waiting for response Conecte waiting for response Conecte waiting for response Hombre LOL ¿Por qué salgo el Nude? Por la ropa Puedes palcar abajo, vale el Nude Ahí estoy play Si, le estoy dando play, no me deja Dale Refresh No hay tampoco Ahí Refresh Hombre, espérate ¿Qué pasó? ¿Qué? Estoy jugando, ¿qué pasó? Venga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El Sung Noo, ¿qué pasó? Está qué スpera Avanza Si no quieres darle play Ahora Dale play tú A ver, Vega selecto no, é preciso tirar de- sangue rápido para que vees, reflete-se confisante dá-se tirar de-se rápido para que veas, reflete-se não há nada, já te disse não siga não siga Veja, eu repito que não há nada que falar Vale, Blake, que você está esperando Eu já dou como 4 cliques, me disse click to ready, le dou outra vez e não há nada que ver E os muñecos saem, não Vamos cerrar esta merda, espérate Tchau 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 Conecte Wearing por Respond, dale jodida mierda, que hora le pasa a este huevo hoy conmigo A ver me sale la misma mierda otra vez eh ahi esta esta lenta, quédale un gatito mira ahora mierda ahi si voy a ir olí la hora ahi se vio la banja Vamos morir. Podemos ir para a base ou para saber mais. Vamos morir. 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 Estão à sua direita ou à esquerda, que sei eu. Aqui caiu atrás. Quanto há aqui? Um equipe. Estão mais movidos, eles vão para cima. Para o de cima? Sim, os dois. Um equipe. Um equipe. Um equipe. Um equipe. Não, não, não. Estão dentro do ponto, se pode matar esses c****** Não, pera, deixa eu... Oh, que aconteceu aqui? Me quedo pillado Não os vejo Estão luteando, por favor Estão usando um casco, por favor, não há casco aqui, porra Mira, que há um nível 1, mente Exatamente onde estou? Se me pode tirar de la m**** de casa Tem que subir a buscarlo, tem que seguir luteando E aí É o que eu preciso de um casco para lá Ai, que bien, não posso tirar por aqui Puta, ele é de 10 metros Estão me van a chorar Ni um bultito tan sequeira, escuche carro Se me lo diz bem Será bem De verdade, um bultito nível 1? De verdade, por menos Os vejo Estão salindo ao Angalo agora mesmo Para a casa de grande Não estás comigo Espérate, espérate, espérate Não te vayas Estou pegando para aqui Porque não encontro um c******, mano Espérate, um bultito nível 1 Espérate, é o é, eu escrevi que não estamos por outro lado Não quero tirar o que me veja, louco Me dirá que se s**** Edite Meti pra casa Qual? O hangar que é como casa Ah, ok Aí vai Espérate, espérate Que tu eres bella cabrón Tu podes matar a quien sea Ya lo jodiste cabrón Ya lo jodiste a lo otro No, 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 ese es uno Salió por el otro lado Escuché la puerta Y de esa puerta De estar aquí dentro Puta Está arriba Tíralo o loco, loco Déjame curarme Está arriba Yo Firmalo EPEX Cuidado Están jugando o cuantos quedan vivos? Estamos todos vivos Me avisan lo que hay Lo veo, lo veo Entré Oh, me tumbó Vente, 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 vente Está cogiendo Chequeate que me vaya a matar Wow, que caramba está dando Hay otro equipo aquí? Si Ay cabrón Diablo Había otro No sabía Yo no sabía que había otro equipo cabrón Que el carro me pegó un tiro en la cabeza y me jodió Estaba lo guiado cabrón Lo salvó el otro equipo cabrón porque lo que le vine a darle era era Mazucamba Mazucamba Mazucamba, cabrón Lo salvó el otro equipo porque me tuvo que mojar Yo era yo haber subido con la escopeta Fui bruto Subí con laca creyendo que estaba a la derecha No Cerver hard to discipline Mira cabrón Qué caro te pasa a ti Estos son dedicados al server o son server cheapy ahí de Battleground No, son dedicados porque la compañía solo tiene un server No es como él porque tiene como unos server patas Vaya entero Acuérdate que esta compañía está empezando como quien dice Por eso que esperas Karen Karen, tú empezaste a jugar el juego bien Yo lo compré cuando salió Karen Ay Dios mío Esto es un peo verdad Un asco daba En vez de diversión daba risa No puedo darle ni fucking play ahora A mi tampoco me deja Karen Dale reflete, dale reflete al mundo Cuando estén ready me dicen Para mí Para mí Pensé que habían arreglado el jodio lag Ya estoy ready Ya estoy ready también A ver a tercer vez a tu bici Me cago en tu puta madre que te parió Que cabrón si estas en un equipo con carajo Conected waiting for response Tu reseteaste el juego Si le di refresh Ahora sabes que estoy sin ropa Ahora estoy sin ropa cabrón Mira esta mierda No me salen carajo Me sale que no tengo chavo ni nada Ahí está Ahí nos manda Me voy en Numa que se joda Acapela Ahora salí con ropa Que mierda no le quita el auto mechime Que un gringo sale con unos pantalones Con el Brasil Yo me veo en Numa Sin correr sin nada El Agony estas perdido maricón Si esta ocupado Esta ocupado Vien 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 Ven A ver Fue Por No vamos Tepis Vamos a tirar un cojón de gente ahí Lo hace el Va a ser Tepis Por Estos Ehhh, apareci com roupa de momento 1, 2, 3, 4, um equipe conosco, outro e so dicem, ahorita caiu 1 en la iglesia, el más cerca y el otro que es aqui me lo cogiste- noo, diablo este cabro me cogio todo pero si va detras de mi dámese me qui por lo menos pues no caiga bien Me dá frio, se não me põe, não me disto. Mataste a outro? Ou o mataste a quem que tuve? Si, maté a quem que tuve. Mãe, eu não tenho arma ainda com tudo que se menea. Esse foi o da igreja? Ah, o da igreja era o do aí. Está na igreja, na cúpula. Jogo de pistola, de verdade? Esta é a mesma cúpula e eu sem armas, bem. Me encanta este jogo. Onde está? Esta é a cúpula, arriba. Tengo escopeta para ir para lá. A que me vou ir com o sartén? Esta é a mesma cúpula, arriba. Esta é a mesma cúpula. Esparan al... Karim, não se importa. Estaba aqui, se habrá tirado. Não o vejo abaixo, louco. Para mim que se tirou e foi para as casas azules para lá abaixo, para os 40. Estou abaixo e não o vejo. Estão ao outro lado da rua. Tengo que loopar. Não, não me engana. Não pode vir abaixo. Dímelo a mim. Estão cruzando a carreira em 210. 210? Uhum. Escucha, em tu 210? Sim, em mil 210. Cabrón, mais escopeta. Ah, ah, cabrón, cabrón. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Tengo que correr, cabrón. Yo no tengo nada. Sigue persiguiendo el cabrón, en serio. Está arriba. Dios mío, una pistola, cabrón. Fucking juego. Ah, se tiró, que mamabicho es. Cabrón, yo no tengo pistola. Mira una pistolita aquí. Ah, que mamabicho es, cabrón. Lo escuché y no me viré. Que mamabicho es. Ah, que mamabicho es. Ah, que mamabicho es. Que mamabicho es. Ah, que mamabicho es. Ah, que mamabicho es. ¿Dónde carajo se tira ese cabrón? Buena. No. No. Ya está. Ay. ¿Qué malo? Ah, que malo. Cabrón, lo había hecho super cabrón. No te voy a pegar ni un tiro. Eso fue el que me Люdo Me Botanima. Qué malo, cabrón. Oh, que cara me deu! Não sei que cara... Não sei onde que cara está na frente, cabrón. Mas não se pode pegar a ligar. Diablo, cabrón. Com o jogo brincou, me jodiu. Se me deu na boca. Diablo, puta. Este foi uma pistola com 15, vale? Este cabrón juega a mim, me encojona, puta. Eu tenho uma escopeta também. Assim é? Papi, yo. Eles tiram armas, outro não. Primeiro jogo. Calentando. Ai, que cara passa, mano? Por que não sabe que os servers tão bem, se esta não está cooperando hoje. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas... Não sei. Não sei. Agora... Estão muitoぐっぱos nos assustados. Vamos lá. Sim mesmo! Outra vez a morir porque este es un hijo de puta Caramba! Tienes que tener fe! Que fe, cabrón! Contra uma pistola e ferram 15 balas Agora... 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 Cabe um equipinho? Um equipo? Um, só um equipinho... Um equipinho... Um, são quatro pessoas... Bom... Eu vi três contigo aí que abriu todos os paracaídos à once Não cae exatamente com isso No é exatamente com oi Estou chilpeando Ah, cabrón Ah, mirala aqui É uma negra Muevete ao meio Que se vea, eu estou perseguindo Estima a tu aúna Este canto, cabrón Donde está? La sigues, todavía? Si Ah, cabrón Cabrón, la pude haber matado Cabrón Está que este hangar é obligado Cabrón, era um kill fácil Que mierda Se metió en la negra, hijeputa, esa Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Estamos cerca Lo sabía? Estoy muerto Mierda! Onde está esta cabrón? Me tumbó desde el carajo con el knife, pues no sé Tienes un bicho fucker conmigo Tienes para subirte vida? No Toma, que se joda Tú le das más uso que yo Yo cubro aquí lo que te revive Están aquí en la izquierda La negra, cabrón La negra Hijo de puta A la que había que matar A la que había que matar ahorita Está quieto Está quieto, está quieto lootiendo Creo que hay dos cabrón Míralo ahí Bien, va a pesar de erigé Puta Jajajaja Creo que el pana está por ahí Porque habían dos Hijo de puta Cómo tú te moviste así? Eso fue izquierda y derecha muerto Bien, bien El cerdo que tenés Tienes un gato Este no te puede ganar Qué mierda La negra y la gran puta Ay cabrón Qué cómico No, no es cómico Un carajo Donde estaba la puta Esa escondida Estás por ocho Uh, ese qué es Sí, la cabrón La mía También las amarillas Me ven desde lejísima Ciudad Con el para o reino ai cabrô, nada de ir a dois partidos cabrô cabrô 老PUB 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 Youuuu... ah, a merda, estoy solo. Pensaba que shadow estaba solo ve la cara de grãos y negro nos mató los cabrô la va a superar eso nunca Ela não tinha matado a mim também, como piba das duas vezes que ela tinha matado a ti E aí ela havia dado os tiros e te metes no meio, e depois deixa que se vai Tacho, eu não sei, ela estava perseguindo desaparecido de momento, a cabrôla dessa E então eu escutei a passo e me encontro a ti de frente e eu, puxeta Ai, cabrô Cabrô, a esse tipo le saiu um barro dentro da boca Ai, eu não sei que merda é isso Mas atrás, atrás da garganta, esse tipo de puta Ai, que puta, que par caralho Ai, não tem um aqui, tem um montão E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá Esas hormigas Agora que se ponen a lutear, e já são 4 Não, tem que poder levar, se se metem... Se se metem, e sei que se quedou quieto Se jodiu Oh, buena Corwele bicho Dispare Ay, lo puedes matar, revienta No tengo idea de donde me están disparando Oh, diablo Vete, vete, si ya le jodiste uno del team, que se vayan al carajo Oh, oh, oh Se mame, es un bicho Llevo a uno y me voy Normalmente están rochando Mas se os acabaram campeão, para que tuas som? Esse carro que mata, tem que estar encojoado Jajaja Ya lo que pobre tipo, um flaquito carro com 2 gordas brincando em la cara Jajaja No son gordas carro, elefantes carro O que era o barone? Ya lo tienes un J3, e eu nem sei onde está metido Eso ya pasa a outra galaxia E aí A corrida de la vida Está dentro del púntano Alguien no se desconecta Carrocejo Conseguir un carrito para salir de la base Un bote E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Esse aqui é um sitio bom, cabrão Demasiado convívio Vamos lá 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 Carrajo! Aí está. Ah, o match cancer me saiu agora. Aí está, ready. Andrei! Já estou ready, já? Ready. Você falou? Aí você acha que faltas tu, cabrón. Agora. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que bello! Para onde vamos? Primor que o base. Que primor! Para primor então. Amiga, a vida não está tão cheia. Para o que você quiser. Me tire para primor então. Já, o Bello não está jogando. O que está jogando? Que caralho! Que caralho! Você foi com os AFK. Vejam vocês! Eu vou ver se os salvarei. Vale. Vale. E agora, eu estou com ela. Fim! Esmeralda! Tira! Tira de coulebra! Tira de flores! Tira de flores! Tira de flores! Beleza! Tira de flores! 3 3 3 3 3 3 4 4 4 Ele se foi com os AFK Já, já o mataram Espérate, não Ele me matou Eu quero comer Eu quero comer Eu quero comer Eu quero comer Eu tenho carro Eu tenho carro Lutea Já, esta pedra parece um carro Me tirou em vano Eu também pense que é um carro Estou comendo Ratita, para que te quero? Eu estou comendo Eu estou comendo Eu estou comendo Sim, vamos viajar estas casas locais Porque sempre aparece um burro de burro Comendo Minha Certo Vamos de ver Cuidado Podemos? Que estado bem motivado? E aí, bravura! E aí E aí E aí E aí E aí Onde está o Wi-Fi? Eu tenho parte do telefone, se quer? Qual é a internet? Que não me jodem do internet, eu estou dizendo! Não tem o telefone, mas o internet aqui não... Igual tem o telefone. Vem. Estas não tem ganas de chorar. Que basura. Você está na sua casa ou ela está na sua casa? Ela está na minha casa. Ela está na sua casa. Olha, olha, olha... Olha, 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 olha... Está um carro aí? Sim, um bogey Vamos coger isso Eu também posso fazer isso Eeeeeee Outra vez Eeeeeee O que? Ele se prende essa merda Ele se prende? Ele se prende? Ele se prende só ele Ele se sente na presença Jajaja Ah, agora ele se sente assim, lol Está bem Está de pica escudo Tira para os hangares Tem que encontrar uma pistola aqui Ele é macho ou não? Não é isso? Entra aí, se saliu Não é isso Entra aí Não é isso O alcance está pôtrão Ele está tirando para os lados Não é isso Pobres perros Ele mantém a lancha mais? Não é isso Eu vou cruzar o puente Eu tenho a alcance Ah, bom Não é isso Eu digo tudo Eu digo tudo Ele não vai fugir Ei, ei, ei O que? Você tem algo? Assim me matou Eu me assustei Eu pensei que havia um cara por aqui Eu não vou fugir Eu não vou fugir Eu não vou fugir Eu não vou fugir Eu fico Eu vou fugir Eu tenho uma arma Aqui é uma M16 Vou para lá E vou dar balas M16 Entra Uff, abraço esta bomba E na outra tem balas de 9 Tem uma escopeta Ai, puta Está bem velado Está bem saudável Escucha que não está bem Aqui há um medkit, mano Eu não posso gravar Eu não posso gravar Tu não está bem Vete e chequeate Que muito me tardou em baixar as escaleras Parece normal Esta é a casa esta No fundo Onde está? Na outra casa do fundo Na outra casa do fundo Na outra casa do fundo Onde está? Na outra casa do fundo Na outra casa do fundo Onde está? Na outra casa do fundo Está na segunda casa do fundo Sim senhor Ok, você está no fundo do fundo Para ele? Eu tenho Ok Estou bem pronto Não, olha por aqui Papi Fica Estou bem pronto Uff Que lhe ia dizer? Você tem um ponto rojo holográfico? Eu tenho um ponto rojo Eu tenho um caixa do nível 2 Eu tenho um caixa do nível 2 Ah, p**** Eu não me dan na cara Este carro é um neve Está burlando de mim? Eu não estou burlando de mim Eu não estou burlando de mim Eu não estou burlando de mim Eu estou burlando de mim Eu tenho medo de passar por aqui Amor Você vai de uma boa Isso vai ser um milha Não pode dar um tiro Quem quiser Quem quiser Quem quiser está no ponto verde Tem gente Tem gente Tem gente Tem gente na última barrera Ah, já Já, já Tengo luz É Estou falando, o único E Venemic Me — Play comenta Lucius Boi poi Boi poi Diz Tu Porque o casco eu não agitava. Bateado, eu não batei. Pisa o sartén. E tinha a bufanda. Está feito. Estou fora do ponto. Quanto tempo tenho? 3 minutos? Estou bem. Tenho que coger isso, mas... Vou coger dois nada mais. Vou tirar um kit. Vou tirar um kit. Vou tirar esse. Vou tirar os quatro kits. Coge o que te cura completo. Tenho dois. Coge os quatro kits abaixo. Os quatro kits e o grande. Boa, que eu não tenho campo. Eu tenho que tirar. Vou tirar a... Tenho cara. Vou pegar a escala L. Vou tirar a escala. Já tenho toda a escala. Hum... Hum... Eu tenho o cartão. Não tem o preço do SNG? Ou o Flash Heidel? Hum... Eu vou botar as vendas e agarrar tudo isso. Caramba! Sim! Coge, coge a câmera por quatro. Eu tenho! Eu tenho... Eu me la lhe vou para esses caramba. Eu me la lhe vou para mim. Eu me la lhe vou para mim. Car... Ai, fucking granada. Eu passei por ele a uma mira por quatro e não me la coloquei. Tem medicamentos? Já. Sim, já. Eu tenho seis Peppa e seis Coca-Cola. É uma gema, é? Eu vou pegar a FK, cabrão. Eu vou pegar a FK. Eu vou pegar a FK. Eu vou pegar a FK. Eu vou pegar a FK como... E... Eu vou matar a uma e luteo tudo o que eu não tivesse. Ja, 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 ja. A FK tendem boa ideia. Para mim foi genial. Não, e dios pede porque ele estava solo. Sim, também. Eu disse... Eu disse. Eu vou atropear. Se me matam meus amigos que se... É joda. Se não tinha nada, cabrão. É uma M60, com 60 barras. Eu vou ver aqui para ver o que é o que é? Os que ficam vivos, o que é? Quedam bem pouquinhos Aqui é uma Coca-Cola Eu peguei a U.S.S. E aqui é uma bala de novo, eu peguei a U.S.S. Eu peguei a U.S.S. Que é isso? A BABY! Eu peguei a U.S.S. A BABY! A BABY! Viste a bufanda que tenho posta? Para mim me vou bem profissional. Não, eu vou. Olha, olha, olha. Peguei a U.S.S.S. Que profissional! Que profissional! Sei todo um matatãn! E em Alcaeda? Ya vou de frente! Ya vai Harry! Já o tirou os hangares e tudo isso! Hangares? Não estamos aqui esperando o ponto. Onde vai se deixar? Ah, você está na puta! Eu saí na base, na esquina e aqui. E aí? É verdade que tu não estava naquele momento. Eu termino de cocinar que se me quemava tudo. É mais, deixa. Vem agora, cura. A ver chequear se apaga a estufa. Vem agora. Vem agora. Vou de chequear mais que um hangar nada mais. Já, o que me falta é um Supressor, um Flash Heider da Vestor. E o mesmo com a... justinha com a estufa. Com a estufa completa. Tem que passar a casa. Sabia que eu não me havia apagado Ah, e me trouxe o sartén e todo o bom homem Pobre mãe, é que o mongolo se me quedou indo a mim E você quando se deu conta que ele tinha em cima Imagina que ele tinha tantas ganas dele e quando ele disse O alcalde se botou para trás tão duro Que ele metia o carro E o ponto vai cerrar para... E o cabrón para puñeta para casca Têm carro? Deixa eu ver, nós tínhamos um Deixa eu ver se tem um Nós tínhamos dois Vamos e nos buscamos Sim, sim, porque não vem nenhum carajo aqui Sim, eu me vi no alcalde blanco Este foi o salvador Mira, busquenme um tanque de gasolina Que eu não vou deixar este carro em nenhum lado Está lejos do ponto Vamos a seguir correndo para o ponto Espero que não encontremos nenhum velho aqui E oi tu, Clint, você pegaste a por quatro? Sim, não, eu vou aqui Coge um tanque de gasolina Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tem um tempo Que ele não tenha espaço Seja looteando Espere, eu estou aqui Não, cara, juro Marquem juntos Bom, se pode sair da montanha Estou na esquina, vamos para aqui Ah, graças Graças, graças Eu na vida geral me estou ficando gordo também Vamos lá, que está agarrando o lado Estamos agarrando aqui porque se va a cerrar Esta é a esquina Que hace? Gasolina Ah, se acabou de gasolina Não temos gasolina Vamos Estos amigos? Estão dispararam, pensei que era a mim Maneje mais, maneje Vamos lá Vamos para... Vamos para o ponto verde, vamos rápido que se viene No, o ponto verde é uma vida Ah, porque eu coloquei ele, não é? Ah, por aqui Sim, por aqui Sim, por aqui Tem mais árvores Acho que é o campo aberto aí O feo está obstinado Feo, não é que não quer fazer suas instruções É que suas instruções me matam Não, não, não Eu te mato se estou guiando Ou te metes no meu meio Ou... Ou você te metes no meu meio Não pode matar a negra E a negra depois nos mata Também Porque... Porque... Porque nós pegamos a negra aqui Aqui tu señalas para onde Para que todos... Que negra mais hija de puta Ai que... Me matou uma negra? Claro... Como a casa ou o que? Eu chego a casa Eu chego a casa Eu chego a casa Eu chego a casa Por aqui Por aqui Uuuu... Que bonito Uuuu... Tiros, tiros, tiros Eu estou em minha casa Estamos fora da punta aqui Eu não E agora por este... Esta merda... Aqui... Eso não serve Esos arbustos Justo... E agora... Não necessitamos o carro Oh... Está lejos o puto pouco Está ali ao lado, cabrón Ten feo Esos escutam como papas, eh? É... É... Es que se vamos com o carro Então se van a girar para nós E nos van a dar... Mazucama de la buena E... E... Tem que subir... Por aqui, cabrón Estão disparando por... Por... Por este... E por este... E por este também... Estão só cruzan com o meio Certo... 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 Ok... Ah... Já me tiraram um tiro Certo... Estão dispararam? Não... Estão disparando... Estão disparando... Não estou disparando... Não... Estão só seguindo meus passos... Para que vocês sejam os invisíveis! Vamos lá, vamos lá. Fale. Fale. É para por aqui. Uhum. Ah. Este é o Expresso A caeta de frente de nós Pecho de terra, pecho de terra, que há gente da direita Fiquei a silenciar alguma coisa Espresso A direita não importa, a direita sabe que há gente, mas a esquerda não Vamos ao ponto Ah, sim, a esquerda também pode haver gente Mas acorda, mamãe, se estás dentro do ponto Vamos lá, vamos lá Seguiremos, chegaremos Caiu o drop aqui, aqui de frente Uh, de granada tiraram Aí os esses, estão aí, indo para o drop Los veo, los veo Agora vou disparar porque estou em campo Estou em campo aberto Vamos ver se posso chegar a aquelas matas Pendiente atrás da esquerda O que eles estão tirando? Me estão tirando não sei de onde Mas não me deram, falaram Vamos ver o que vai fazer Sonou da esquerda Cabrón, esse é tu? Dime que esse é tu Seguirem agachados porque não se levantem E não nos choten a ninguém Alguém me tirou, mas caiu Estamos um pouco longe Não, não acho que íbamos agora Não, eu seguro que sim Papi, você sabe com quem está falando Eu tenho mais horas jogado no piso que de pé Eu tenho mais horas jogado no piso que de pé Eu tenho mais Aí vem o cruzinho me dan vela Cruza a vega, vem Febo, cruza Muerto Que febo, tu eres muito gordo Hoje chegamos a la sombra Que está aí em 60 e noreste Na esquerda tem gente Como que era? Estudado? Certo Estamos, ballena Estudado Míralo Febo, te vas a volar a cabeça Disparan, disparan, disparan Não me han visto ainda Me roxou uma bala, mas acho que não era para mim Cruze! Cabrón, GG Se não vem dos árbores no leste estamos mortos Se não vem dos árbores no leste estamos mortos Isto é... ou vive ou morre Aqui... Este jogo é assim 20 também Vamos a colocá-nos outra vez Ai, eu vou ter que colocá-me de pé Eu também, cabrón Uff, eu não chego Vamos silenciar para a esquerda Uff! Vamos silenciar para a esquerda Rápido que suban, retiran Este, cabrón Eso, 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 eso Por que os escuto? Tira até o piso Estos son os SEALs E veem um monton de gente por todos os lados Ustedes siguen aí para o ponto Vamos, vamos por o borde Por o borde Eu aqui a la derecha, mano Veo gente, pero Si hay gente, tenemos os dedos Eu tampouco Se me dá todo Puto palo Aqui, aqui, por las casas É que creo que hay gente Por aqui, no te cuestiono No te disparo Tu só deixa que se matem Mira, doi la luna aqui al frente Derecha Derecha gente Derecha gente Uno al frente 120 Ahí lo vi A la derecha va uno Ah Sólo vi a uno Está en E Ahí a la derecha hay otro más a todo lado tuyo Está corriendo Lo veo Y hay otro que se para ahí Se está tirando para allá Si Si nos metemos en la esquina Si nos metemos en la esquina Si nos metemos en la esquina Nos metemos en el esquina Nos metemos en la esquina Vamos, mira los esquina Vale, uno va para donde ustedes Uno va para donde ustedes Se me uno va para donde ustedes Atrás, derecho Atrás Si, de la derecha Más o menos Como en ese 165 SE por ahí Uh, están en ese ando, durísimo Ahhhh, ele está em frente seu e do outro lado, ele está em frente Sim, sim, eu sei, mas não sei onde Alguém não dispara Eu me maté Bem Falta o companheiro Eu me maté O companheiro está em frente, vê-lo Ok, já o vi Mas eu não tenho tiro, não se vê Ok, eu vi Ei, 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 ei Não sei se está dentro Não Ele está em 75 também está Esse cara está... Ah, o ponto está para sua favor, pu**** Está longe do ponto Ele está... detrás de... De esos tanques blancos... De esos tanques blancos... Ahí está detrás del cabrón ese Lo maté, tumba a uno Allá frente uno Tumbe a uno Ah, o tiré muito forte Aí tiré uma flash Oh, oh, feo O maté, o maté, o maté O maté, o maté 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 Não estou a cruzar Meu Deus Meu Deus Cãor, mas eu que cruzar o ponto Cãor Não o vejo Se não me han disparado, eu vou seguir Que sejoda Não sei onde eu estou tirando Não sei onde está tirando Está atrás, está atrás de nós Oh, ele vir, ele vir Ele vir Ele virava, ele virava Ele virava, ele virava Ele virava, ele virava 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 O maté Ele virava Ah, está acostado aqui no meu fronte! M*** Mátelo, 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 você tem no fronte M*** Mano, eu não vi onde está Ele nos matou a todos 1, 4, joder Diablo, esse bicho está bem posteado Por não andar com a ajuda em pé na mão GG O ponto nos traiciona, se o ponto nos traiciona Se o ponto nos traiciona, se o ponto nos traiciona O ponto nos traiciona, se o ponto nos traiciona Se nos hubiera quedado o último para nós Ganado, porque estábamos bem E estábamos indo bem, matando a todos Mas... Llegou o ponto, tem que pegar E isso é sorte Se o ponto nos traiciona 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 Não se sai com o ponto nos traiciona Que o ponto nos traiciona E o Enduro não joga bem En Enduro joga bem Sim, mas não sei se é que se frustra vendo tanta gente, que malha! A mim me gusta mais em equipos, como que me sinto mais... Que me vão amarrar. Ai, amanhã tem que trabalhar! Esclavidade! Uh! Que é isso, Emma? Ah? Que deseoso de que? Que é isso? Esclavidade! Esclavidade pagada! Mas como que eu tenho que levantar às 5h da manhã... Eu tenho que levantar às 4h30. Eu sei supere que levanto essa hora... Mas como eu ia a 100 milhas por hora, eu me levanto às 5h. Eu chego... 5h58 para apunchar, cara! 2 minutos para entrar, cara! Vamos para Rostov! Rostov! Para Rostov! Onde está o centro? O centro do centro do centro? Onde está? Não se sabe ainda! Tem que saltar! Tem que saltar! Como todos estão no terra aí! Ah! Ah! A ver! Ai cabrão! Teremos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos dois equips. Estas vão para... Para os empolver. Mas tem que ir para o centro para o centro. Mas tem quatro que estão voando. Não tem mais! Todos estão voando. Estão bem alto, sem mamabix! Caramba, caramba. Vamos para a escola? Têm que matar o centro. Que tu faze? Põe aquele equipa. Não, não. Você não vê o ponto? Caramba, eu estou para o ponto azul, caramba. Há alguém caindo na montanha e agora caiu. Na antena caiu, caramba. Eu queria colocar o branco lá, mas não vale o branco lá. Há alguém que vai para as caixas da água. Aqui há carro, há um buggy. Aguantame, aguantame, me quedo caído. Este é aqui, este é aqui. Vamos para... Eu vou para arriba, pero vamos a quedarnos ao lado de aca da cajeta. Monta-te. Maneja-te, maneja-te. Maneja-te. Arranca. Este man é mulher. O carro que tem o microfone antigo todavía. Por que? Caramba. Caramba. Para onde? Para onde? Para onde? Aqui mesmo. Ok, vi o que caiu do outro lado. Sim, sim, sim. Ese o vi. Vamos. Eu vi um caído por aqui. O que? O que ainda tem o microfone antigo? O que é o microfone antigo? É só o um? Sim, é só o um. Eu só havia um. Ok, eu vi onde estava. Nice, arma larga, que bien. Eu vou para o rio vigilar de uma vez. Com o machete por se acaso, que se joda. O machete. E por que não há mais nada? Não há mais nada. O machete é o mapa de um. Viu se que veio a gente aqui? Eu vi a um que é. Que bom. Estou vigilando aqui em cima. Esta casa está vazia, não tem nada. É só um revólver. Necesito arma larga. Vamos lá. E esta puta está muito pesada. Eu não vejo esse tipo. Estava na antena. Não sei se ela baixou para as casas. Sim. Ela baixou para as casas. Eu vi onde ela baixou. Mas eu não. Não o vejo movendo. Segura que se mete uma casa e se queda ali. Yolo cabrô. Yolo cabrô. Yolo cabrô. Não tenho arma ainda. E aí? Não tenho arma. Não tem 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 arma. Está no frente seu. Adonis. Não tem arma. Não tem arma. Não tem arma. Tô com as casas. Não tem arma. Não tem arma. Não tem arma. Jajaja Vamos ir movendo para a esquerda Vamos abrirse al centro Quem está falando aí? Sou eu, não venha a disparar Hay que irá a moverse al centro Quem caralho disse isso? Um dominicano, cabrón Jajaja 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 Eu vou seguir loteando, esse tipo não o vejo Sim, sim, sim Eu o vi caer no princípio arraso Eu o vi na casa que se metió Mas eu não vi que não vi que não vi nada Claro, como está tirando 40, 30, 29 frames per second, cabrón Que puta merda Eu estou vigilando agora Jajaja 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 Jago O aval По Ero tipo é Onduro escondiéndose, we é Splinter Cerca, cabrón Não, ele está campando aí, velho. E cairam dois a esquerda de nós, nas caixas do água. Esse é o água, certo? Ah, velho. Pôr, velho. Eu vou atrapar uma caça mais alta. Eu não sei ver nada aberto. Não, não, não. Por isso eu digo, não dá nada de movimento. Isso, velho. Ele já tem arma e está esperando o team que chegar. Deben estar campeões de casa para que nós abrimos a porta e pago. Não, velho. Bom, já quase lutamos toda essa merda. Que gasolina. Está chegando por se acaso. Isso está aberto. Aí cairam esses dois, velho. Eu acho que você está na parte que eu lutie, velho. Sim, velho, sim. Sim, velho. Eu não tenho essas casitas. Porque... Eu não tenho nada. Eu tenho uma M16. Está meio escondido, é louco. Eu tenho uma caça que eu vi aqui em lado. Eu não tenho nada. Não, não sei se é que tem que estar campeando. Você já lhe tirou? Não. Bom, eu já lhe tirou. Já lhe tirou agora. Agora. Eu já lhe tirou agora. Alguém revisou no outro lado? As casas do outro lado? Não, ali está o cara, ali contigo Ali devem estar, sim Ali contigo Acá está, atrás meu! Me matou Mierda líquido também Si Ahi está, ele está luteando ali, ali, ali É o muro Si, ele está luteando ali Aqui ele tem Certo, cabrão Estas amigos estão vivos Juego, se tu cooperarias E me dieras uma pistola Juego te amo, gracias por cooperar comigo A ver, aí eu volvo, aí eu volvo Pfff Si, eu tinha um chaleco Eu tenho um chaleco Este cabrão não tem uma merda Aqui há um bulto a nível, este Um chaleco a nível 2 Este é a one Já tenho A ver A ver Aquel mano, este Se lutei ao outro lado Sin nosotros verlo Cabrão E Mas eu me estivei um grande rato Viéndolo E não o vi E Tenia coisa, caramba Tenia metralletes E tudo Estava no muro De nosso lado E Tivemos E para a TN9 por aí TN9 eu... Ah, eu preciso Caramba, só tenho 50 Põe Tivemos que eu Eu tenho a UMP silenciada O que me falta Casco nível 2 O que me falta O que me falta Um Sandex Para a UMP Um Um A Acaba Um Um Hiding Um 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 Não tem visto o stock de Leuzio? Não... A gente tem balas do 9, cara Aqui tem um vertical grip Certo, ela para Eu tenho uma bala do 7 e eu necessito. Aqui tem dois grip. Que mais balas do 7. Ai meu Deus, eu encontrei um SKS. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Alguém nos deu a casa. Alguém nos deu a casa. Alguém nos deu a casa. E o que caiu aqui? Nós estamos. Eu tenho uma mira por 8 para fazer o naipe, velho A mim? Eu vou para lá Vamos lá para o naipe, velho E você aqui faz as vendas, todos os quartos haviam vendas Ela explotou o meu frente Sobrevivi, cabrón Não sei se abriste a porta Não sei se abriste a porta Olha este cabrón, escondido Vete para o cara Que havia bombardeado Ai cabrón, vete para o cara Aqui há uma Vector Esta não, esta é minha Ai, velho E com um monte de bala Não tem bala de 7 ai? O que temos são 30 O que está? Ave Maria Bueno Eu não tenho um carajo Eu tenho 75 que nem estou usando Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um Griezmann E um Red 2 Esas 10 balitas A mim me han salvado tanto, cabrón Temos gente atrás de la montaña Temos gente atrás de la montaña E um Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um Aqui se supõe que há um carro Aí há um carro Vocês entraram nessa grande? Aqui está aberto Não tem porta Não tem porta não, é que as bombas se voaram, seguro Aqui há outra UMP com balas Não tem falta essas balas, que eu acho que são 30 Eu agarro, eu agarro Temos um pouco de balas, que seja 30 Não, eu as balas não me desculpe Ok Como estão? Aqui? Na outra casa Na outra casa? Na frente Aí está Aí cabrón, me asustaste Você não estava stock de UCI? Não, eu não Oh Vou O que eu ocupo é talvez uma mira Agora Agarro as balas, eu não as ocupo Eu não as ocupo Eu vengo Espérate para o caralho, que eu não as uso Bye Vitorita, bye Bye Olha aí 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 O que é? Olha aí O que é que ocupa é? Uma mira para a U.M.D. Wow, o que perón passou aí? Alguém disparou e me laguou a pantalla. Mas me dizem Assassin's Creed, cabrón. Miren este casco, cara tú detrás de pantalla viva. Pero aqui hay más balas de 9. Ah, ya estoy bien, ya estoy bien. Lo que más hace falta es esto. Ve aquí, U.C. Me falta... Compensator o... Un Flash Shider o... Assassin's Creed. No lo estoy ahora, cabrón. Si, hay big man. Que hay un casco nivel 2 que quiero. Ya tengo. Ay! Te jodiste, cabrón. El punto, vámonos. Ay, cabrón. ¿Dónde está el carro? Aquí, rápido, rápido, rápido. ¿Dónde van? Buscándote. Sí, cabrón. Sí, cógeme. Que punto ya viene por ahí. Ese punto va volando a 2500 por hora, cabrón. Pero montate. Arranca. Perdiste el sonido en el carro, ¿no? Lo escucho, cabrón, correr. Andrés. Ese punto va. Move out. No, cabrón. Nos escucho el carro, cabrón. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No. O que me dizem, homem, palo? Me dizem, na carnada. Eu me tiro para a carnada para ver o que é aqui. Mamabicho, mais longe. Vamos lá de frente. Vamo lá de frente. Vamo lá de frente. Vamos lá de frente. Vamo lá de frente. Vamo lá de frente. Vamos lá de frente. A ver si veo un en la caja. Ok, veo gente estando en una montaña. Vamo lá. Me busca, estou aqui. Vamo lá de dentro. Se não tem ninguém que já está bloqueado. Estava no fogo. Estava no fogo. E onde caiu? Estava apelando, não vi ninguém. Se apagou o fogo. Havia uma motora por aqui que veio de parqueado. Vamos para as cajas. E aí, vinha, vinha. Se pôs no fogo. Que... 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 Vem carro. Vem, 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 vem. Está longe. Mãe que me parou. Que... Eu vi que o muñeco tuyo saiu para a puñeta Porque vi que eu estava ali no piso de bocajilha e depois me tiro Te fizeram um honrão Eu acho que tenho vida com cojones Mira a caixa de frente O caixa caiu direito? Si Porque talvez o seja E se parou gente ali em 345 E nos palos Cuidado atrás que podem vir Ai 345 De onde estamos falando E nas casas Ai cabrón puto palo que susto me dio Mamabicho Todos os cabrón están atrás de nosotros Veo gente la casa de Entre 6 e 150 Cuenta en el balcón los veo El azul que tiene el techo azul El techo azul Los veo traspasando la La pared Ai se parou el cabrón Si le puedo dar el de aca abajo Quédate quieto Puele bicho Ehh loco me quito el punto Ehh loco me quito el punto Vamos a ver aqui Ema los ves La casa azul Derejito está en el balcón el cabrón ese Tiene puro sniper el carajo Ahí están Se tiraron Deja si le puedo darle No No puedo darle Está subiendo A ver Estoy moviéndome para arriba de la montaña Aqui hay mas casas Hay uno aqui Hay uno aqui al frente mio Ehh En 60 75 La piedra Janka para aca Janka para aca Para estas casas Aqui tenemos gente viniendo para aca Vente 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 Me están tirando cabrón Lo que te dije Vamos a usar el método vega Zig zack cabrón Aqui hay una motora ahi dentro Aqui hay otra mira por 4 Ahi dentro de esa casa hay gente feo Hay gente ahi dentro Lo que quieres es usar el método Y mas a feo se lo sonaron Si esos cabrones de allá arriba me dieron Los de aqui arriba Si lo que dije de Los que venian por ahi Jajajaja Lo veo lo veo lo veo Esta el escalera el cabrón lo veo Esta Esta haciendo pica el cabrón Que le damos? Lo tumbé Jajajaja Buena No veo el pana 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 Hay un buggy Esta en el centro Oh esta aqui acostado en la esquina Entra Ay cabrón Cuidado Cabrón Yo me estoy muriendo rápido El otro esta aqui arriba Vigile 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 Si estoy vigilando Estoy vigilando Dale Este mamabicho es feo cabrón Cabrón el que pide la jodia motora Cabrón no empiezo de jodio juego cabrón Ay cabrón Ahí esta Este mamabicho es feo cabrón Siempre me quiere matar a mi Cabrón esta aqui arriba Me tira el carnaval No Deja que me tira las cosas Y mam Que hay tres kits de los grandotes grandotes Vengan Ya yo me estoy curando Coja el Yo voy a coger uno Jajajaja No tiene un supervisor ahi? No se No he visto nada Yo compo cosas Comperseitor Estamos fuera del punto Estamos fuera del punto Jajajajaja Cabrón cabrón Uh esta aqui No esta Enfrente mio Cabrón yo veo que tu le disparas Yo no veo un carajo No esta aqui detras de la casa Tirarme el Medici Se fue Se fue Es esta yendo para atrás Esta yendo para otro lado Lo veo Yo lo veo Si se mueve para acá Yo le doy Tranquilo Ok Yo va a seguir tirando Yo lo veo Atrás, 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 atrás. Têm que ver dentro das casas. Jampou a lavar a porta. Ah, ah, se metió a casa. Há um noqueado. O que você viu? Tumbalo. Acontece, acontece, acontece. Estou subindo todo lo que quiera, espérate. Tres segundos para el punto. No lo veo. Dale, dale, dale. No lo tumbe, cabrón. Muerto. Vámonos, vámonos, vámonos. El punto, el punto. Me estaban tirando SKS, no sé de dónde, cabrón. De atrás, de atrás. Yo creo que esto no está dentro del punto. Tienes que estar de frente. No veo a nadie atrás, cabrón. Dice el puto. Mierda, voy a tener que quitarme vida con cojones. Yo tengo kit, ma. No, yo tengo cosas. Es que me quedé dentro de la puta casa para curarme y me pillo. Dale, te cubrimos, te cubrimos. Madre, que van solo a ser vivos. Quedan tres, quedan tres. Quedan cuatro, era un equipo, cabrón. Hay uno que está solo, aquí atrás. No sé si lo mataron. No veo a nadie. Tienen que estar aquí abajo, en la casa. Aquí abajo, el otro lado de la montaña. Lo veo, está aquí. Voy. Ay, cabrón. Tíralo ya a costado, pobre bicho. Está subiendo por el medio, está subiendo por el medio. En el mismo medio de la montaña. Te lo va a encontrar de frente, Vega. A la derecha. Lo veo, yo lo veo, yo lo veo. Ay, cabrones estos. Venga, aquí están, madre. Están todos aquí abajo. fangirlos, caja. ¡Díaaaablo! ¡Díaaaablo! Venga, cabrón. Te jodió, caja. ¡Díaaaablo, puñeta! ¡Díaaaablo, cabrón! ¡Qué puntería! Pero si yo apunto y me sale la cabeza. Y no salía ni un tiro mío. Cuando tú lo ves, petero, salía pa la puñeta. ¡Díaaaablo! Não, se eu apontei para a cara e quando estou dando para disparar, me matou. Diabolo! A ver quem mais é, não? Que é o cara do diabo, que é chiva. É a segunda vez corrida, o ponto nos traiciona. Mas nós matamos bem os de casa, diabo. Sim. E no final eu disse, eu entro, que me matem o bicho, se me matou, me matou. Quando você me disse, é a porta, é a porta, eu lhe disse, mas eu não me matou. Eu entro por detrás e me subiu, mas... E é o UMP, papi, com a UMP tu não podes. Então esse cara me estava sentindo, porque ele sabia que eu estava, cara. A que se voltei a fazer caso a Howard, se jodiu. Me levei a dois, está bem. Eu acho que ele se tirou de las cajas. Por pouco a vega, são três. En serio, cabrón, me siguen todos os mesmos de sempre. Play, play. André. Espere, 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 espere. A ver, que hora é, puñeta. Están comprando cajitas. Às 8h, às 9h, me vou a dormir. Eu preciso dormir quatro horas e estou feliz. Eu, se não dorme, sou um zero à esquerda. Não vale nada. Mais café que tome, cabrón. E isso, que eu também dormo no trabalho, cabrón. Por menos duas horas eu sempre dormo. Já, o que trabalho mais, como? É que nós não temos jefe, cabrón. Supervisores, os supervisores sempre estão na oficina. Mas o trabalho deles não é cuidar se trabalham. É supervisar o trabalho que fazem. É que eu não sei que caralho fazem porque eles me viram dormindo, no avião tirado com o telefone vendo películas e nunca me han dito nada. Eu não sei nem que trabalho é o deles. Eu nunca vou, cabrón. E me engaçou porque tu não estás indo a minha reunião. Es que, cabrón, tu nunca dices nada de chismetal. E depois eu vou ao outro dia, cabrón, escuchando música. E não escutou o que ele disse. E depois me saiu em caralho porque não escutou a minha reunião porque estava escutando música. E por este, cabrón. Se feina ou se feina ou se feina? Vou ou não vou? Eu tenho um ar puro, cabrón. Eu não me importa o que tu queres dizer, cabrón. Você vai para o hangar, não vai para o hangar. Não, eu sigo, eu sigo. Eu vou ficar nas casas do frente do hangar para se encontro pistola esperá-los. Tem um mais que vem arriba, 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 arriba. Se feina para mim que vai para a isla, não, joda. Esta jodida muñeca querente está, cabrón. Ai, se quedou pegada. Ele se tirou, cara. Ele se tirou, cara. Quem tirou com o tipo de gaúl? Não, eu sei que eu fico. Eu tenho um que caiu no techo em 3,45. Tem um que caiu no 32,45. Sou, a verdade. Eu sou eu, demais. Eu sou eu, demais. Eu sou eu, demais. Eu sou eu, demais. Tem um fome para a sua mãe, cabrón. Tem outro, sim, que caiu em 3,45, filho e feo. Sim, na casa da 3 pisos. Tuve uma sorte, abri a porta e um M4 e um Skull aqui. Coge, coge o Skull. Te deixei as balas aí, não tenho 60, por aí te deixei uns 60. Ok, falta outro. E aí um 3.45, o outro pegou mais por aí também, mais ou menos. Aí há um bulto. Ai, que malha sorte eu tinha encontrado duas pistolas da primeira. Ai, que malha sorte. Ai, que malha sorte. Ai, que malha sorte. 3.45. Está por a cafeteria, então. Ok, tem que ir a casarlo. Dejame ver se encontram que é um casco ou um chaleco. Eu não tenho nada. Porque é que se me pega um tiro, eu me vou da puta. E eu, como sempre, jocheo. Que malha sorte. Que malha sorte. 45. Veo a porta aberta. É a casa roja aberta. Dígale, Grito, o que malha? Dígale, o que é? É aqui, é aqui. Ai, atrás, ai, 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 ai. Cabrón, eu nunca consigo ir. Atrás. Ai, que malha sorte. Uno muerto. Fui para allá, cabrones. A la izquierda, mame, me dieron de la izquierda. Tengo que curar, cabrón. Ese hijo de puta medio duro. Uy, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. No, no, no. Vente, 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 vente. Que me da a mi. Está en la ventana. Que me da a mi, vente, vente. Cuidado, está el puro frente suyo. En la casa que tiene al frente. Dígale, Gringo. No lo veo. ¿Estaba en la del frente o en la de atrás? En la del frente. Ah, está dentro, está dentro, está dentro, está dentro. Está dentro en el segundo piso con el Gringo. Abra un Yolo, que se joda todo, puñeta. Espere, espere, que yo lo veo, yo lo veo. Tome, tome, Andrés. Pero tú, um, I.F. Me lo veo. I only shot him twice, brother. Me lo maté. Buena. No sé si hay otro cabrón aquí. Se murió de una. Sí, está aquí. Creo. Good job, man. Ok, só o pendente. Obrigado por o porto nível 2 e obrigado por a carta, se te agradece. O ponto, na outra esquina, muito bem, obrigado ponto, você é tão bom, cara. Obrigado, essa gente não deixou nem um mesquiz por aqui, me cago em tudo. Tem motora para três, ou seja, que o gringo o volamos. Não, depois te reportan, cabrón, deixá-lo só, mas depois te reporta, cabrón. Esta casa que está aqui, tu lutea? Igual, eu vou reportar. Eu ligo gasolina, por se acaso. De salvar o culo, cabrón. Porque o tipo estava pegadito. Você não é boricua, cabrón, que tu espera? Esta Katia tem um vacilão hoje. Mestre, eu não sei o que está vendo que esta morte pisa desde hace rato. Ah, se são vocês, eu peleando aí, mas quem está falando? Está falando com o filho. Eu acho que era amigo de Adonis. Eu acho que era amigo de Adonis. Eu acho que tem uma cara aqui, mas não tem arma. Eu tinha esse falado assim, como cantadito. Sim, como eles falam de loco assim, peruano, que sei. Ah, sim, como meio pegado. Cabrón, cabrón. Que? Que? Que gente? Cabrón, eu sou eu. Diez nuberebicho. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Eu sou eu. Todos os que eu maté agora foram com a escopeta. Eu não mato a ninguém. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Não tem arma. Eu sou eu. Ai, cabrón. Ai, cabrón. Alguien que se monte conmigo. Ai, já regreso, já estou. Eh, cuantos quedan comigo? Estamos convivos. E... Não, pois de todos, de todos, de todos. Ninguém vem comigo? Ok. Vou agora, vou agora. Cabrón, o ponto. Dejame cheguei essa cajita, não há um carro. Não. Vamos lá, cabrón. Ninguém tem uma merda por 2, por quê? Eu tenho por 8. Zumba? Se não está usando, claro. Não, não estou usando. Bom, eu não tenho nada de mira. Espere, feo, feo. De nós atrás, feo. Que é o que coja. Ai, o que está? Tinha caja. La-3. Que e o que é? La-16 silenciada, feo. Vamos lá. Mани-4, silenciado. Clinical uma merda. Já me� 눈 extremamente. Eu jsem θολa. Com a lockura eu Justice silenciado? E o ponto? Este cara deixou a motora de uma... Imbecil! E onde está este ponto? Vou fazer o baflí! Este cara vai matar o elefante Você sabe que existe o baflí? Vamos lá! O que eu tenho aqui? Eu tenho uma bandida! Vamos lá! Vamos lá! Olha que eu não tenho para sair minha vida! Que caralho! O ponto roxo é o baflí! Eu odeio esse cara! Vamos lá! 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 Eu tenho um gasolina! Eu tenho gasolina? Se eu tenho gasolina! E agora? Eu vou para sair daqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é esse cara? Nunca lhe vas a dar. Aí está, cara. Olha a Vega onde está, cara. Vega está no outro lado do mapa. As motores são mil vezes melhor. Agora é o único que te podes matar. Tengo Coca-Cola, cabrón. Eu tenho, eu tenho. Deja que tu chegue. Deja que tu chegue, perdón. Eu tenho aí. Eu tenho uma mira também. Estou silenciado para nada, cabrón. Eu também estou sem mira. Eu também estou sem mira. Eu tenho uma por 8, cabrón. Eu tenho uma por 8, cabrón. Olha, se esquema não está aqui. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Chama ao seguro. Febo, tome ela por 8. Não, ela me dá a mim. E aqui há uma ascending mark v UMP. Cabrón, eu tenho um M4 silenciado e se ela dá o cabrón este. Eu te dei um Red 2. Você tem um sniper? Um sniper pode ser uma merda. Toma. Este é de Vega. Eu te dei dois Energy Drink. Onde estão? Eu me vou beber um. Olha, toma, toma isto. Ah, oi. Eu tenho o Power Rangers. O que ao me faz falta? Já que não tenho outra grande. Tengo outro Red 2. Nada de Red 2. Eu escuto outro. Toma, aí tem o Red 2. Tengo o Tender Max. Tem que ir. Tem que ir na... Tem que ir na... Tem que ir na... Eu não escuto nada. Só as coisas da UMP. Sim, está aqui na mão. O gringo, o gringo? Ponte-se! Eu sou responsável do que acontece. Para que se fique sem gasolina? Para que se fique sem gasolina, é assim. Aqui nós nos jodimos. Tuve jodido cachorro de mierda. Con el tubo o la buqueria esta. Ui, ma, ya no chegamos de tu carcaso. Pio, pio, pio! Que grabo foi eso? Eu não o vi. É uma tienda de campanhas, de piedras. Eu não o vi. Esta é uma tienda que fez. Póngale, póngale, póngale! E aí, 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 aí tem a... A nova arma! Vamos ficar sem gasolina! Olha, olha, olha. Muito bem! Oh, não! Ah, você viu isso? Vamos lá com o viaje. E aí, aí. E aí, se equivoca a gasolina! Não há nada! Não há nada! Não há nada! Não há nada. Não há nada! Não há nada! Ah, eu escuto um carro Tira-te ao piso Eu vejo o carro Como eu tenho a mira por 8 Aí está a mira por 8 Têm que explotar Se baixaram Me está tirando Se baixaram Detrás, detrás, detrás Me jodieron, cabrón Adiós, mira por 8 La que se supone que tuviera yo Adiós Dile adiós, cabrón Dile adiós Adiós Que mala suerte yo tengo Y no fallo Adiós todo el equipo Adiós todo el equipo Adiós todo el equipo Adiós Adiós Nunca debíamos soltar esa audiomotora Madre, pero que es eso Debieron darme la mira por 8 Lo hubiera matado ahora mismo Cuando los lutean Pero, no me dieron nada Está bien mortivo, cabrón Si es que tiene una mira por 8 Pero cabrón, si es que tiene una mira por 8 Y yo estoy silenciado Demarlan a mi Así no se hace falta eso Eso es para gente sin skill Como yo Tengo un punto rojo Ahora los pudiera matar a los 3 Cuando los están luteando Ahora ellos tienen mira por 8 Ya la tenían ya Porque me dieron de la puñeta Y ustedes no No si zaguean Tienen que hacerlo así Chacho si a mi me atropellaron cabrón Porque no si llegaste No tienes buenas cadenas No quedo yo vivo El sobreviviente Jajaja Cabrón Ay donde cierra? Si cierra va a mi seguilla el punto Mira los hallajes y iba Tenemos gente adelante Otros a la izquierda Arriba la montaña Con razón me quedo pillado Porque tengo la mierda Y me quedé pillado Que juego mas bueno Que juego mas bueno Se fue hacia ahi Me quedé pillado cabrón ahi Sabes que no me quedé pillado Es que tenía los dedos mal puestos en el teclado Jajajaja Baboso Jajaja Pero me lleno que no mueve pa delante Y asi pide la mira por 8 verdad? Bueno Pero la hubiera seguido teniendo No estuviera en las manos del enemigo Jajaja Jajaja Ya vengo Mi mira por 8 esta en las manos del enemigo Una pistola enemiga Que tu crees de eso feo? Que tu crees de eso feo? Mueve el me Como vão? Como vão? Estou vivo ainda. GG. E aí eu me muero, cabrão. Então estou só porque essas mamães estão fazendo um carro sem gasolina. E me disseram, tu te quedas. Cochina motor e eu só vivi. E me disseram... Mãe, nos quedamos sem gasolina. E se mirar por 8. Que tu crees de eso feo? Sin mirar por 8. Sin gasolina. O erro foi soltar as motores. Este foi o melhor. Estávamos cómodos. Los viste? Los viste? En el palo? Los que los mataron a ustedes. Los estoy viendo desde que los mataron. Los asesinaron y me quitaron la mirar por 8. Esa mirar por 8 la voy a recuperar, cabrão. La voy a recuperar. Vamos, vamos. Vamos, dale. Deja que siga el punto, que vengan para acá. Esa mirar por 8 es mía, cabrão. Tu estás entre el punto? Si, tu estás. Estoy dentro. Pero en que parte? No te puedo ver. En el mismo medio? En la esquinita? Como abajo. Casi da la mitad o abajo. En el mismo centro para abajo. Estoy bastante adentro. Si sale lejos, no estoy tan lejos de coger. Es que no puedo salir a dispararle porque no tengo mirar larga. No tiene mirar por 8. Ahí te entiendo. Se la dieron al que tenía la sniper. El que murió primero. Hicieron 1-1. Cuatro juegas por encima. Jajaja. 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 Toma diablo. Se llevó a 13, cabrón. Sacho. El jaboncito es el duro. Jajaja. Se los desayuno, cabrón. Jajaja. Jajaja. Tu viste el vídeo de un brasileño que solo mató a 32? 32 para assim ele não é filho de puta aqui não tem saída veja, clóchea que clóchea? se eu sou invisível que clóchea que clóchea que clóchea para o lebron james espero que en esta casa me diga gente porque me la pela hay gente aqui dentro es que me la pela en el beach los que no me disparan de espalda yo soy feliz ui esto sona para la izquierda si no lo ves si no lo ves no esta ah pero no hay nada amig y ahora lo que apunto más nasty voy a cerrar como para ahi para el mismo medio donde esta para cual detrás de esa piedra? hmmm la piedra es mi amiga no motora no 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 si no 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 mira la dinerla otra vez oh puta que hermoso Ah, apunto, que é mais lejos, por favor Perdón, cabrón, y no tengo, tu sabes que no tengo baba ¿De dónde te están dando? ¿Son ellos mismos? No, son del edificio de arriba ¿Dónde está allá arriba? Ya lo que, Nasti, para la fábrica, cabrón Bueno, para el mismo medio, porque no puedo hacer más nada Tengo balas, tengo lluvia en Pinamá, y hay uno Si el tipo es malo, me salvo Motora, para la izquierda tuya ¿Viste el cabrón corriendo? Sí, sí, yo los veo a todos, pero ¿qué voy a hacer? Y ahora hay 15 huele bichos ahí, cabrón Okula, vamos a ver el medio bené , . . . . . . . Se está matando e pega tranquilo Lo viste cogendo para a caja No, não lo veo É na antena, na parte de trás Lo vi, lo vi É que não veio, ele estava esperando Creo que agora me matou o ponto Ah, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Alguém me está tirando E o ponto onde eu estou? Eu tenho que matar a este mamabicho Que não mate Não sei como caralho, cabrón Se está dando con cojones Não sei Se tem uma pergunta Mago eu Queda um 7 Que nada, en serio Tiene que sejar para lá Para o campo aberto, cabrón E aí E aí E aí E aí O que é o problema de trepar mais aqui? Que não há salida. E que há alguém para me matar. Vamos arrachar-te. Ah, te jodias. Puntealo, que jodias leches. El tienes más suerte porque el está afuera. Mira, mira, mira lo que hay. Duro. Ay cabrón, tengo el culo, mira. Olvídate. Ah, el pana estaba por acá. Se tiró la granada. Va yo. Pero está el pana. Vealo ahí donde está el otro. En el palo creo que está, cabrón. Si, en el palo. En el pie del palo. ¿Viste el palo? Si. A la izquierda, a la derecha. Se tiró la granada. Es el del palo, cabrón. Atrás creo que está. Si no me puedo. He's right by the water tower. Es el water tower. Que no tengo más mierda. Ojo, óigalo. Yo lo oigo. Pero lo demás es el otro, cabrón. Ahí le dieron. Para que se ponga pendejo. Matearon al jaboncito. A la derecha, Emma. Derecha, derecha. En la montaña. En la montaña. Nooo. Eran tres contra mí. Qué puñeta voy a hacer. Ahí van de hacer. Matin hizo mucho, huevón. Segundo. Muchisito. Carriado por Emanuel Vega. Bien duro. Ah, yo mate a uno por lo menos. Eso es lo que vale. Y me mira por ocho. Yo lo iba a ver, cabrón. Iba a ganarle a esos tres cabrones. Porque el del palo estaba bien spotty. También. Ahí el jorlajo de Akal. Era Doni. O yo. Métete. Voy. Qué lento eres, cabrón. Me salió una camisita. No. Maldita. Se saca mi cabrón. Y me hace esa camisa tres veces, cabrón. Ah, esa. Mira. Somos team, vea. Somos Wildo. Very Wildo. A Doni. Y la misma cosa. Yo gritándole el cabrón. Febo. Ponte la camisa de Wildo. Voy. Espérate. Ya, ya. Where is Wildo? Ah, ya. Me tengo que bañar también todavía, muñeita. Ah. Es que hay que hacer ritual, cabrón. Hay que tirarnos al agua. Desde el trampolín. Ma, yo quiero, yo quiero ir a Milka Power, ma. Tengo rato de no ir ahí. Carajo. Tengo agua. Casi no subo la puta hélice. Vamos pa'l agua. M usea. Era ese, me prendía en fuego. Llamas a mi? Fáltate y he fue, dale y todo. Llamas a mi? É que assim saem as ratas das casas O molotololo! O molotololo, sim! YOLO CABRON! Eu chego streameando como 3 horas Já vou, não é um toque Queria ir para mim para voar agora? Os vestidos conduzem para lá Queria ir para a fábrica Mas eu não me falo com vocês Ai! É WALLA! Que este jogo não pinta bem! Para todos! Verde, amarillo e roxo Eu vou, porque vou durar como 5 minutos Por aí Para avistar a montaña, não? É! Se me hizo! Que bonito! Espero que não venha ninguém Um, dois, três, quatro Não venha para mim! Não, tem um para a direita Tem um para a direita Tem um para baixo mesmo Eu chego para a fábrica Estou com dois velhos atrás de mim Eu volto para a fábrica rápido Tem um para oito Oito! Porque eu acho que é um para lá E aí E aí Vocês caem dois teams aí E aí Na fábrica pequena? Estão bem mortos Dois teams Eu estou baixo E sigo correndo São como três teams CABRÓN! Toda a gente que vai para a fábrica Tem um monte de gente Nem um para baixo Como um para baixo Um para baixo Temos caindo no techo Temos caindo no techo E aí Tá como um para oito Viva a baixo Um para baixo Um para baixo E aí É RG Se pega papi como hormiga Eu não vejo eles, estão por dentro de baixo Sim, eu estou atrás deles, cara Eu tenho um aqui comigo Eu vou pegar o arma e vou Esse vai durar 5 minutos tops Eu tenho um aqui comigo Eu não tenho arma Onde estão esses caras? Me sigam, me sigam Onde? Me sigam dando punos Todos me mataram Onde? Onde? Háblame Me siguen com arma, não joda Aqui, 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 aqui dentro Eu me mataste Não, eu me mataste a ti Cabrón Estai me usando as ilasmas, m**** Ah, cabrón Hijo de puta Estaba matando al cabrón que estaba dándote Pero está otro huele de bicho ahí Cabrón cabrón Donde estaban? Los hangares Los hangares Retiro lo dicho Eh, dure 2 minutos tem a M16 e a Glock porque foi o que me barriu não vai para lá ver que vai ficar atollado como é vega não se queda atollado eu sou o chamado tenho cerca de ele aqui foi o que foi o que foi o que foi na graça peor o tiro le meti dois tiros e não se caiu o mamãe a ver se eu o fiz para que jogáramo outra vez Ele está no outro lado, mas não está lejos Ele está no outro lado das coisas Pelo menos é o que me matou Meto a talongar, meto a talongar Como que si, Demen, Demen Demen bem dura por ela Eu vou jogar esse último, eu vou já Também Eu tenho que trabalhar, tem gente que trabalha É caro, eu não posso usar assim, automática Que automática é que? Eu vou jogar esse rato, cabrón Porque eu tenho sonido e hoje não foi um dia muito fácil que digamos Hoje eu tive que ver 4 películas e dormir muito Achei, a mi lo que me matou esse trabalho é levantarme temprano, cabrón O problema é que se não vou a essa hora, por a noite eu não posso jogar porque tenho que estar trabalhando Uma merda E por a noite a mi não me dan nenhuma ganha de jogar E também está aí soleado Vamos jogar para ganhar ou jogar para suicidar? Não 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 Eu sou feliz. Um jet ski mais isleta. Acabamos, vamos jogar a ganhar. Que seja feio, vou fazer fran e fire e te reportem. Vamos para a Ipoca. Para a Ipoca, gente. Para o caralho, para o caralho. Praia, praia. Para da palhita, quer arro? Ei. Doi. Agora estamos calviados de Ipoca en un cojón ya. Vamos a meter con eso a la cabeza a la gente. Me tira las balas en un cojo. Vamos a romper el teclado. Un poquito por ahí. Bah, tan duro suena el teclado. Carro. Estamos medio pendejados. Carro. Vamos a ir. Sepárense. Hay que ir para... Hay que ir para estas de acá atrás. Hay que ir para estas de acá atrás para ir caminar juntos porque no hay carro. Dejo. Yo voy a lo utilizo súper rápido y bajo. Acá tengo una camioneta. Porque lo que tengo es un crao para el maná. Mira, me encuentro un huele de bicho aquí. Vente, aquí hay carro. Acá también. No sé si es el mismo carro que yo vi. Ah, sí. Jajaja. Arriba hay una motora que me lleva allí para cogerla. Papi, motora es un salvadora. Un bultito amarilla falta pero bien bonito. Chale, como está mal. No me va a estar mal. Una mochila. Aquí hay una nivel 1. Para acá arriba, cabrón. Una mochila. Allá arriba hay una mochila, oye. Mochila, no me dijiste. Vamos a buscar la que haya motora. Vamos a llevar la gasolina por si acaso. Bien. Pero el boneto uno no se monta. Falta que se pueda sentar de nuevo. Estás haciendo que te quede tercio. Esta es mi motora, cabrón. Ya se puede ir cuando tú quieras. Un bulto nivel 2 aquí. Primeiro. Que tal? Não tem nada Mas não tem nada Mas não tem nada Mas não tem nada É que não tem nada Llego a pizza Vamos comer o glock Vamos comer o glock vou, vou já me disse que é uma bocina bem pendeja mas o jogo tem bocina e ao buggy também colocaram um pito bocina sim tem bocina o buggy o buggy não sei pode ser quem sabe vou, vou, vou vou explotar essa bocina arranca já 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 ai meu agora cacho se pode ser metido un saltenazo puedo? cabrón ai cabrón no sabia que podia no sabia no sabia que tentava vamos a matar outra vez por friendly fire e se va fli si cabrón, ya veo que esta sin vida es que caí mal sim mas eu fiz mas eu fiz o diabo não estou indo para trás espérate vamos motora vou vir aqui para poder disparar a esta a ver a ver a ver a ver é 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 o é é O techo é um terceiro piso Vai curar-me por quê? Nos jodimos Está calculado Primeira vez que se volca a uma motora comigo e não me quita a vida Já que é o Kornoba, cabrón, muero Muerto Eu acho que é uma motora no techo do piso, cabrón Uy, mas o que é isso tão bello? Estão no techo de lá em cima, cabrón Eu quero ver isso Olha uma M4 sem bala Já se as cortei Ah, shit, não Não, espera, eu quero o sartén Espera lá Não está a motora esta Tem uma M4 apenas Olha que tem uma mira, não tem que ter uma mira Um holographic site Eu vou meter a gasolina, eu espero que eu possa sair daqui Que duro Se monta ou se queda? Vou deixar por a porta? Ah, se pode passar por aí, louco Se monta ou se queda? Vou deixar por a porta? Ah, se pode passar por aí, louco E aí E aí Já está? Já vi Com licença jovens E aí E aí E aí E aí E aí Não havia nada em esta casa, nada Não, pelo menos consegui echar balas de chão com que aí que las viaste aí Ni os suspiro, cabrão Tengo balas conconas de novo e nenhuma puta ajuda Temos para a porta Vamos lá Vamos lá E aqui O ponto, o ponto E aí F***, pessoal Não Não Sim Mas todos estão aqui Jesus! Mas o que aconteceu? Que você estava fazendo o wheelie! O que a W e a S e a B? Não, o espaço é para o wheelie e o controle para o frente. Piedra! Ai, cabrón! Para o techo da casa! Este parico! Ah, cabrón! Não, não vem! Que amor! Este se caiu! Se caiu! Se caiu! Se caiu! Ai, este cabrón, me vou ver! Não, não vem! Por que é isso? Vamos, companheiros! Vamos! 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 Nossa, que as conv Soft to font suave a híbrido? Que veis, andrías? Estas están lukearon! Isso estáЕ grande! Fale para trás! Eu quero ver onde se deixa o ponto. Estamos aqui dentro. Que mais, onde se tudo vai estar luteado agora? Deja marcar a motora, que se me perde. Onde que é? Onde que é? Onde que é? Não, tenho de nada e pedi um gripe. Se quedan 50 todavía. Quedam um monte. Onde que é? Olha! Veja! Há gente na casa entre 60 e 75. Porque veo um buque que se vende maliqueiros. E eu não sei se isso responde aí. Eu estou acostado aqui, tranquilo. Toma trofei! Tem gente aqui? Tem essa casa blanca? Aparece porque tem um buque estacionado ao frente. E não sei se responde aí. E isso está todo aberto. Qual é? Qual é? Mas essas que estão aqui. Olha, essas que estão aqui. Entre 60 e 75. E isso está todo aberto. E se imaginando. O que é? Loco? Eu me buguei, bro. Eu me buguei, bro. Eu me buguei. Está limoniando, cabram. Acuéstate, acuéstate Acuéstate É a orillita É a orillita É a orillita É que nunca vemos dois Se fugiu outra vez Sal de aí, chivita, chivita O outro fugiu também, bem É, que passou comigo? É a orillita, a orillita Para que se mojen os pies É até o ponto, estamos de entrada Todavía O Denis se ha cerrado Quando entre alguém por aí Surprise, morda-fucka! Uh, alguém deixa um Supercell de SMG aqui? Jajajajaja Que bien lootean Estas cabras Miren, alguém tem esse... SMG aí? Eu 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 vou por isso Jajajajaja Jajajaja Bueno, se os três teme, tenho um Supercell Demelo! Escucho... Escucho Feltas Que é a que aí? Ninguém tem balas de cinco aí? Que é a que eu tenho? Não, tem um Supercell aí Ninguém tem balas de cinco aí? Que eu tenho 40 Olha, eu vou tirar aqui o que eu quero Que eu tenho um Supercell Diário, não posso nem verlo, cabrón Olha, aparecem, aparecem Vamos ver os balas de cinco Ah, diablos! Está rápido! Ah! Dime... Ya lo cogieron? Si, já lo cogieron En busto não me deu aí Coro, coro! No, cabrón! Jajajajaja Ninguém tem balas de cinco aí, sério? Eu tenho, eu tenho Me põe ao menos 30 Te quitas o silenciador e não te dá balas Não tem flash aí de lá de... 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 No, de... Eso não Isso funciona para lá... Encontré uma melhor Chequense esta m**** Esta... Esta tem paredes Parece que pode cerrarme a porta em la cara Venga, Fimo, venga! Que? Venga! Cabe, me haria un flash aí de lo que estaba pidiendo, míralo! Que rico! No me maten! Onde está usted? Abajo! Che, yo no confío Venga! Viva o verlo! No! Que no me maten! Esa uns dispara, cabrón! Mira este! Vai tirar algo! Wow! ¡Vas tirar algo! Quede! IA esa un carajo Claro cabrón! Eu não vejo nada Vem a motora! Vem a motora! Vem! Vem! Estou jogando aí com a... Vem! 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 Se pararam aqui em frente! Eu vejo o chute aqui! Não saem nada de humo Aí estão, aí estão, aí estão Que lado? Aqui atrás dessa casa blanca Tem um lá em cima Um atrás da rua O que diabos? São dois times! Holy shit! Tem um lá no fundo Onde está o fundo? Diga a coordenação SE 150 Um que eu, um que eu, um que eu Claro, esse cara é ruim Esse cara é ruim! Atrás, atrás! Aqui atrás, aqui atrás! Ah, fuck! Aqui atrás! Vai tirar uma... Uma monotonou! Oh, eu vejo, eu vejo! Um... Vem! M$%&$%$%&$%&$%&! M$%&$%&$$%&$%&,$%&$%$%&! Líralo aí, líralo aí! Onde? O maté! PUNHETA! Onde está? Esse caiu em cabo, cuidado! Tem que haver mais gente. Na Casa Blanca, o que? No, na Casa Blanca, ninguém revisou. Tem gente atrás da Casa Blanca. Aí, exatamente. Aí, em 120? Sim, em essa mesma. Tem gente atrás da Casa Blanca. Aí! Uh! Uh! Me dieron de lá por la ventana. Hombre, caiu! Andrés, atrás tuyo Andrés! Donde? No lo vi? No lo veo tampoco. PUNHETA! Está atrás, está atrás. Donde? Ahí, ahí, en... Por la entrada. Ahí, en la entrada, va a entrar a la casa. Por abajo. No, pero hay otra, hay otra aquí arriba. Está ahí! Dres! Cabrón, hijueputa! Yo pensé que era un equipo mío, cabrón! Ah! Cabrón, polipa! Cabrón! Ah! Yo maté a usted, cabrón. Tiene, mira, a su presencia de Sergino. Me interesa. Uh! Dios! Está jodido! Que no salten! Tialo, cabrón! Puñeta! Yo pensé que hice Freddy Feier otra vez, cabrón! Se la dejé pegar, cabrón! Eso más raro! Y bueno, Adonis, nos dejaron morir. Bueno, bueno, si... Esta gente está ahí... Yo no sé dónde están. Tú ve por uno y yo ir por otro, coge! Yo iré por el más lejos! Yo... En esa casa blanca... Ese fue un taquil, oíste! Ese que yo maté! Ay! Más muerto! Oíste? El que yo maté fue un taquil! Ese era el último, puñeta! Oh! Ese fue un taquil! Ve, madre! Yo sabía! ¿Dónde? Lo veo! Lo veo! Lo veo! Aquí arriba! Bueno! Lo veo! Hablamos! Que me cuiden! Tíjalo! Cabrón! En... En 9.9 cabrón! Pero ven para acá! Ven para acá Febo! Me va a dar! Me va a dar cabrón! Síguelo derecho! Así yo... Yo lo mato! Tú ven! Ese tiene que estar otro en equipo! 10 cabrón! Tal vez me viene el baño,4 Pero al que no te metes de... Ay! Por el otro la la... ¡Ay! Aqui hay uno! Sim, estão aí no banho Está ali, está ali Está andando Se abriu aqui, se abriu aqui Duro Leve de uma? Cabrón, te quedas esa la mierda vida Cabrón, te llevas até a Ajao o cabrón que é 9.9 Mirar por 4 cabrón, tiene 2 miras por 4 No me interesa eso, que pistola tiene el cabrón Bala del 5 Me quita las balas, cogele de seca a esa Lo que quiera Tiene la mirar por 4 esa todavía Toma Te diste de ir otra vez Bala Para allá Estaba usando todavía la mirar por 4, no? Aqui está, porque ya la vi Hay que ir, hay que ir Cabrón, dame subirme a la vida, espérate Andrés se fue Andrés se fue Al Andrés se tenía que ir Ay puñeta, casi vomito Ya que alto Ese Ha pasado incongruido Ese Fuerme la mira corta Porque Si me la encuentro de frente No voy a tener el Brave Nada La larga Y esto ya se iba con la puta escopeta Cabrón Con la escopeta me di el kill Osea no se puede dejar Estoy parando hacia atrás Y yo estoy buscando el cabrón que mató estos dos cabrones del pala ya la puñeta Quedam só 13, cabrão Donde está? En la caja En la caja Ok, creo que vi gente ayer, detrás de esa piedra, déjame ver Vamos, quedan tres Ah, ese es el que tu estabas volando Quedan 11 Esos Lo le están dando Esta es la piedra Te di, lo maté Bien Está aquí Y miramos de equipo Hay que coger para allá, por donde él estaba No ahora, porque hay que buscar el primero, los que le estaban disparando Porque él estaba andando, era Mapa Mapa Ok, hay que coger para abajo En esa piedra no habrá gente No, la que está al lado de la caja Pero en la caja está cayendo y para allá va gente En esa caja, en esa que estaba el tipo ese, salió corriendo que lo acaba de matar Ay, que está cayendo otra caja, eh Lo veo Lo veo Vial, está lejos Toma 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 Hay dos tiros Los doble El dos cuarenta y uno En las matitas, ¿lo ves? El recostado de la cuesta Hay que coger directo Aê, 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 aê Coelou, coelou, coelou Que puto aê Se ropa de lloverla, obligao Aê, 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 aê Cuidao alegrecha Están arriba Los velos, ventana Ahí te van a ver, febo Estoy corriendo, estoy arrastrando a ver por el punto, eh ¿Estás ahí en esa casa roja? Sí Pero hay más gente, hay uno a la izquierda que yo le di dos tiros y no lo mate Ahí lo viste, en el árbol a la izquierda ¿Qué árbol? ¿Ese? Ahí en ese árbol Sí, de 240, sí, ahí atrás Bien, ¿usted? Y no, todavía será acá Estamos comiendo O se me da el vergo con la misión Ah yeses ocupen Solo es que me preocupa a mi Mueve minutos En 29 segundos Mueve segundos Eles têm toda a vantagem aqui, cara. Vou pegar uma colher. Eu os vejo baixando e indo para cá. Aí você tem por a esquerda. Não corra, não corra, feo. A lado esquerdo da Casa Roja, subindo a montaña está. Aí, aí. Não o vejo. Acuéstate e pegue debaixo da terra, que se matem. Te vi, te vi, feo. Te vi? Não acredito. Tem um para cá. Aí você tem, aí você tem o tiro, feo. Ele me mira por dois. Eu odeio o ponto, cara. Eu vou parar para correr. Corre longe de mim. Tem o terceiro, tem o terceiro? Aí você tem ali, por norte, feo. Detrás da pedra. Por norte, norte. Por west que diga, por west. Por 185, 300. Aí, na pedra. De 300, na pedra de 300, aí. Sim. Que eu tenho outro. Vamos seguir arrastrando. Ok, a isso se o baixaram. Aí está detrás da pedra, parece. Um, é um... É um... Um, é um... 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 Está debaixo! Corre, corre! Está debaixo aqui! Corre, corre, corre! Está um toque, está um toque! Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui! Está aqui, le molestou o casco! Onde? Onde? Aí, atrás do árvore! A esquerda atrás do árvore, cabrón! Me disseram direita! Ninguém disse direita, nem nada! Deja o f****** frente, cabrón! Mas nada! Buenas! Me vou dormir mamabicho! Adiós! Cuidado! 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 Cuidado!